Sofia Cavedon, 13 minutos. Então, acho que se tem uma conquista linda da universidade, é que há uma unanimidade dos partidos políticos, das bancadas federais, do Estado do Rio Grande do Sul, que essa universidade não só nasceu da demanda popular, da votação popular, das grandes assembleias populares pelo Estado do Rio Grande do Sul afora, foi votada nessa Assembleia Legislativa, mas conquistou depois disso o coração e a mente dos gaúchos e das gaúchas. Então, fico muito orgulhosa de aqui estarem os estudantes, terem relatado que vocês vêm passando por diferentes governos, lutaram muito para ter a sua autonomia de gestão, para poder eleger reitor, reitora, para poder eleger os coordenadores regionais, para ter autonomia para definição dos cursos. E hoje, quero dizer para vocês que vocês são muito baratos para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. O que é 100 milhões diante da grande riqueza que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul? O que é 100 milhões? Para vocês terem uma ideia, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, agora, há um mês e meio, ofereceu para a Assembleia Legislativa, só para cada deputado designar a verba, 55 milhões. É mais que a metade do orçamento de um ano inteiro da universidade. E nós, né, Melo, Melo vai falar na sequência, de vários partidos, assinamos uma emenda que nós esperamos ver vitoriosa, porque achamos um absurdo que o governo do Estado separe 55 milhões para que os deputados coloquem em suas emendas, quando ele deixa de pagar dignamente os professores, quando ele não honra a necessidade de nomeação de professores e funcionários da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Vou repetir, gente. O governador tem que entender, e aqui está representado, Henrique, e tu representas o governo do Estado. Ele tem que entender que nós estamos tratando de uma universidade estadual do Rio Grande do Sul, uma universidade que tem o condão de produzir conhecimento, de desenvolvimento local, regional, de acessibilidade da nossa juventude, de pertencimento da nossa juventude, de acréscimo de conhecimento, de história, de memória, nos mais longes rincões do Estado, evitando o êxodo rural, o acúmulo de jovens aqui na capital e nas principais cidades, conseguindo desenvolver regionalmente, superando problemas de custo de transporte, de custo de casa de estudante, que, aliás, é uma necessidade. Aliás, a UERGS precisa de apoio estudantil, de assistência estudantil, porque é uma universidade inclusiva. É uma universidade inclusiva. E se há evasão, se há reprovação, é porque ainda faltam recursos para isso. Então, é inaceitável que o governador diga que dá para dar 55 milhões para, não quero dizer que os deputados não acertem, mas para uma fragmentação de encaminhamento. Então, está fechando o meu tempo e eu quero dizer que falta vontade política. Só vontade política para resolver o problema das sedes. Aqui, no Cientec, Fábio, tem os melhores laboratórios que faltam para o UERGS. Laboratórios que estão na mão, que estão na mão do governador. Por favor, governador. E aqui é um compromisso, Jefferson, do conjunto da Assembleia Legislativa, que o patrimônio da Cientec sirva a nossa universidade estadual. Não custa um centavo a mais para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Assim como sedes que nós sabemos que têm espaços físicos, ociosos, em todo o Estado do Rio Grande do Sul para resolver o problema da sede. Só essa medida termina com o aluguel da sede central, com o aluguel da reitoria. É um absurdo que não se tome atitudes, a atitude de gestão que fazem bem para o Estado, que fazem bem para os nossos estudantes. Então, eu quero saudar, Fábio e Gabriel, a iniciativa da audiência pública e todos os deputados e deputadas aqui representados e outros que eu tenho certeza que têm compromisso com essa universidade. Nós, como Assembleia Legislativa, podemos fazer a diferença e mostrar para o governo que não é um ajuste fiscal em cima de conhecimento e de direitos que vai salvar o Estado. O que o governador não incluiu no pacote? Revisão das isenções, luta pela lei Candir, sonegações que têm que ser combatidas. Então, tem recurso, sim. Nós queremos a nossa UERGS com autonomia e financiada e garantindo o direito à educação no Estado do Rio Grande do Sul. A UERGS com a UERGS, Até a próxima. Obrigado.